A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu culpava a Deus pelo que tinha acontecido Em Las Palmas? O orfanato? Éramos miúdos, confiávamos neles Mas eu já os perdoei Deus ensina-nos a perdoar Não pode perdoar os abusadores depois de os ter matado O perdão não funciona dessa maneira Eu não matei ninguém Finn, acalme-se Calma! Eu estou prestes a morrer E ninguém vai saber a verdade Mas como assim? Qual verdade? Vou morrer um mentiroso Uma merda de um mentiroso A verdade sobre o quê? A confissão, os homicídios, tudo! Ah, então agora não os matou O capelão, o auxiliar Foi quem? Lamento, Fino, o tempo acabou Espere, por favor, doutora Graves Acabou-se Foi o Adam Adam Jones Do orfanato Estou a ouvir Ele era meu amigo Passou pelo mesmo inferno que eu Ele matou-os Foi o Adam Não fui eu Estou a ouvir Mas tem de me dar mais alguma coisa O Adam e eu Passámos por umas merdas Ficámos próximos O Adam escapou E eu encontrei as drogas Fiquei pedrado assim que me di os pés cá fora E uns anos mais tarde Se calhar até foram uns séculos Sei lá eu O Adam encontrou-me online Continuou a escrever-me E a falar daquelas merdas todas Que aconteceram no orfanato Disse que sabia exatamente Como fazê-los pagar Por isso fizemos um acordo Eu denunciava-me A Bófia deixava de o procurar Passava uns meses aqui na prisa E depois BAM O Trapper volta a atacar Não podia ser eu Porque estou aqui Faz sentido, certo? Muito conveniente 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 é o Padre Rominski Dirigir um orfanato Uma raposa no galinheiro Você não faz ideia De como as coisas eram A sala de brincar Era o que ele lhe chamava Mas acho que ele era o único Que se divertia lá dentro A Bófia nunca a encontrou? Não Pode ir ver com os seus olhos Nem sequer sei se o orfanato ainda está de pé Onde é que ele está? O Adam? Agora? Não faço ideia Como é que o encontramos? Temos de começar Em algum sítio Eu sei de um sítio Onde? Não é... É melhor se lhe desenhar o mapa Terceira O que é que se passa? Aile. Finn, afaste-se. Eu só quero falar. Ei! 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 Calma aí! Vem lá, calma. Como é que correu? Como é que achas? Tenho um relatório sobre o Adam Jones. Esteve em Las Palmas ao mesmo tempo que o meu cliente, mas morreu no mesmo incêndio que fechou o sítio de vez. Lana, o teu cliente tentou agredir-me, ok? Ele é perigoso. Se estás a tentar tirá-lo daqui, não vai acontecer. Nunca! Bolas! Lamento! Tu estás bem? Sim. Uf, não é isso que eu quero. Então por que é que me trouxeste aqui? Se falares ao juiz sobre o Adam Jones, talvez ele conceda uma libertação temporária para ajudar a polícia a encontrar o Jones. Lana, já é tarde. Pode levar a um recurso... Nós só estamos a adiar o inevitável. O Adam Jones constitui dúvida razoável. Eu nunca quis a pena de morte, mas não acho que isto seja suficiente para poder travá-la. O Finn não é boa pessoa. Mas ele não é o Trapper. E se ele morrer, o Trapper vai continuar à solta. Sim... Tens razão. Vamos falar com o juiz Van Stone e ver o que acontece. Obrigada, Felipe. Não agradeça já. Muito obrigada por me receber tão depressa. A menina Patty já me falou sobre toda esta... coisa do Adam Jones. Sim, senhor. Acabei de falar com o senhor Finn. Por minha experiência, se acender uma vela debaixo do rabo de um homem, consegue fazer-lhe voar um balão da boca. Senhor? Acredita na história dele? O timing é certamente conveniente, mas eu acho que é a verdade. Ou pelo menos, uma versão da verdade faz sentido. Alguém já falou com o Jones? Está presumido como morto há anos. Isso é esticar um pouco a corda, não acha? Mesmo que esse Jones exista, como pode ter a certeza que o Finn o consegue encontrar? Nós só o poderemos saber se tentarmos, senhor. Está cheia de surpresas, doutora Graves. Se estivesse na minha posição, o que faria? Acho que ele nos pode ajudar. Se conceder ao Finn um único dia solto sob guarda armada, poderemos salvar um homem inocente de uma execução indevida. Percebo. Muito bem, doutora Graves. Vou conceder a Jonathan Finn uma libertação temporária sob custódia policial. Mas, apenas durante três horas, nada mais. Obrigada. Ei, Lana, tu não vais acreditar nisto. Conseguiste convencê-lo? Eu fiquei tão surpreendida. Uau! Bom trabalho, Feliz. Não me chames isso. Eu vou à Brigada de Homicídios para os informar. Bem visto. E Felicity. Obrigada. Não me agradeço ainda. Hum, traz. O caso contra o Finn estava fechadíssimo. O tipo foi apanhado com um refém. Deve ter contado uma bela de uma história ao juiz para o deixar de cabeça à roda. Lamento o apanhal de surpresa. Todos queremos a mesma coisa. Um homem vai morrer e temos de ter a certeza que ele merece. O Jonathan Finn merece-o. De isso eu tenho a certeza. Mas, afinal, quem era o Adam Jones? Ele foi mencionado durante a investigação? Aham. Havia um Adam Jones no orfanato. Mas sabe o que mais? O Cabrão morreu no incêndio que encerrou aquele sítio. Por isso a história acaba aí. O Finn tem um timing impecável. Não acha que ele está a mentir? Acho que... Que há algo aqui a explorar. O juiz pensou mesmo. Ele vai conceder uma libertação temporária para encontrar o Adam Jones. O Finn disse-me que eu realmente tinha uma sala secreta no orfanato. Era a sala de brincar onde ele fazia as suas atividades extracurriculares. E sou-lhe familiar? Não, eu lembrava-me de algo do género. Não apareceu no relatório. Estava aqui a pensar, Sr. Hillary. Então, quando analisou os corpos das vítimas do Trapper, encontrou algo que pudesse sugerir a existência de um outro suspeito? Bolas, foi há uns... Cinco anos... Não me parece. Então, não havia outros suspeitos além do Finn? Lembro-me de submeter apenas uma análise parcial das provas, porque... O Sr. Finn confessou, por isso parecia um caso fechado. Então havia mais provas para analisar? Bem, sim. Alguns vestígios. Tem acesso a esses dados? Malte lá. Espere aí um segundo. Como é que pode sequer pensar na ideia de soltar este canalha? Ele tem um motivo. Passou por um inferno no Las Palmas. Odiava a polícia. Encontrámos cabelo dele noutra cena de crime. Um parque de caravanas, certo? Com a assistente social. E a inspetora Marnay. Importa-se-me contar o que aconteceu naquela noite? Eu explico-lhe o que aconteceu com três palavras. Perdeu uma oportunidade. Podíamos ter algemado o Finn naquele momento. A inspetora Marnay. Acho que gostava de ouvir a inspetora Marnay. Se não se importa. Claro. A Catherine Hope era assistente social no orfanato de Las Palmas. Não sabíamos que o Finn na tinha. Recebemos um aviso para o parque Hullhaven, junto à tua estrada. Estava a haver um assalto. Eu estava mais perto do local, por isso fui sozinha. Devia ter sido fácil, mas... Nessa noite estavam todos nervosos porque o Trapper parecia o diabo à sota. E qualquer um poderia ter sido próximo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Saída aberta, não há criminoso. Vou entrar na caravana. Seja irmão recebido. Siga com prudência. Procurem as pistas mostradas no topo do ecrã. Usem o ponteiro para as destacarem antes que o tempo acabe. Algumas destas pistas podem ajudar-vos no futuro, por isso tentem encontrá-las a todas. A CIDADE NO BRASIL 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 Ajudei-me. Oh meu Deus. Ok, ok, ok. Não faças barulho. Quem é que te fez isto? Eu... Eu estava num bar. Não sei. Acordei aqui. Oh meu Deus. Por favor, ajuda-me, por favor. O que é que está a acontecer? Ok, vou retirar o temporizador Oh, que porra Oh, meu Deus, meu Deus, tira-me daqui Calma, por favor Precisa Meu Deus Ah, perda Bem, pelo menos só tivemos uma baixa nessa noite Não serviu de muito A assistente social morreu atropelada umas semanas depois Não era o tipo de coisa que gostasse de repetir O fim deve ter-te visto a chegar Deu ao sol antes de acabar o trabalho Sim, mas é tão depressa que deixou as coisas dele para trás Foi muito corajosa em ter entrado sozinha Estava só a fazer o meu trabalho E como é que ligou o Finn à cena do crime? Descobri que o senhor Finn tinha deixado um cabelo na cena Corremos o ADN pela base de dados dos criminosos E ele surgiu como resultado Ele já estava no sistema? O Finn já tinha entrado e saído tantas vezes da esquadra Que quase tinha uma cela só para ele Quando recebemos a informação de que tinha sido visto numa casa abandonada Estávamos mesmo a passar por lá A merda está sempre a cair-lhe no colo, inspetora Pelo menos apanhei-o Impecil Oh, oh A mamãe-urso está zangada Cuidado Ok, ok, atenção Vamos ter um bocadinho de calma, está bem? Pelo menos vamos fingir que trabalhamos juntos O caso do Trapper abalou-nos a todos Acho que já esfregámos sal o suficiente nas feridas por hoje Sargento Acho que por agora já chega Precisa de mais alguma coisa? Ok, já tenho tudo Obrigada a todos por me ouvirem E obrigado por nos ter ocupado a tarde toda com esta merda Ei, Graves Sim? Só queria dizer que... O Calvary é um imbecil Não se preocupe Foi muito prestável Oh, tem planos para esta noite? Eu... o quê? Tenho uma pilha de fecheiros no meu apartamento Não vou conseguir vê-los todos sozinha Ok Ok, claro Posso ajudá-la com isso Perfeito Liga-me Então, vamos lá Obrigado.